Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oi? Você tem minha gratidão. E aí, o que você tem? O que é isso? O que é isso? Estou chamada! Vou botar uma coisinha mais adequada. A zero. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois, 14, objetivo. Nove. Obrigada. Catoca! Pensem uma salvação. Teste, a cidade está na caixa. Estou tentando, o que? Um, de novo! Cáum, eu tenho que ter de novo. Um, de novo, um, de novo! Um, de novo. Dizem, eu tenho que ter de novo. Eu preciso de cura. Eu não tenho que desligar com a minha vida. Eu não tenho que desligar com a minha vida. Elez nunca morre. É melhor sair da minha frente. Máquina de defesa ativada. Pode pra enervar, Noob. Máquina de defesa! Agora eu vou lutar! Impactou o meteoro! Atenção é que está mal passada. Sou proline. Espia aí! Quem está comigo? Meu Supremo está pronto! Minha habilidade Suprema está carregando! Contar com o visual como inimigo! Abra o fogo! Abra o fogo! Estão chamas! Pode pronunciar, Noob! Estimulantes de caralho, Estão mais fortes! Apagando as luzes! Precisa de fogo! Vamos ativar! Os heróis nunca moram! Abre o fogo! Venham aqui! Olá! Isso vai ajudar! Graças! A Grombe aqui comigo! Meu time está pronto! Jogada da partida! Hora de acertar as contas! Hora de acertar as contas! Tchau! 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 Tchau!